O lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder O mercado de trabalho Sempre foi um espaço de luta Para as mulheres em todos os campos E na aula de hoje Edjane Rodrigues Da Secretaria de Políticas Sociais Da CONTAG Fala sobre a luta Das trabalhadoras rurais Por políticas públicas Olá, meu nome é Edjane Rodrigues Atualmente eu estou na Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG Que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agratores e Agrituras Familiares Aqui na Secretaria de Políticas Sociais A gente coordena os temas de Previdência Proteção Infante e Juvenil Educação do Campo e Saúde E eu sou sertaneja Filha de um assentado do crédito fundiário Uma importante política e pública E de um lado de Alagoas Nós estamos aqui para contribuir Com um tema muito importante Que é As trabalhadoras rurais Que é falar sobre A vida das trabalhadoras rurais E claro, assim Pra começar a falar sobre isso Acho que primeiro eu Perpasso por dois elementos Um é que É falar da minha trajetória Falar da minha história E um outro é que Não tem como Falar sobre A trajetória A vida das trabalhadoras rurais Sem considerar O processo De organização De massa Que as trabalhadoras Do campo Da floresta Das águas As trabalhadoras Da cidade Protagonizam Que é A marcha das margaritas E aí A gente sabe Que houve Houveram Muitas lutas Das agricultoras Familiares Das trabalhadoras rurais A princípio Inclusive Pra que O nosso trabalho O trabalho Que a gente desenvolve Na terra O trabalho Que a gente desenvolve Em nossos lares Fossem reconhecidos Como trabalho produtivo Porque É um trabalho Que sempre ficou Muito na invisibilidade Então é como Se ele não existisse E como consequência Disso É como se Nós também Não fôssemos Trabalhadores rurais Então uma das Grandes conquistas Ali Meados Dos anos 80 Foi o nosso Reconhecimento Enquanto Trabalhadores rurais E a partir daí Desencadeou Uma série De outras lutas Por políticas públicas E por condições de vida Como nós estamos Falando de agricultoras Familiares A gente também Precisa aproveitar Para fazer uma Reflexão muito profunda Que é A importância Que tem A agricultura familiar Que a importância Que as trabalhadoras Que os trabalhadores Que as agricultoras Que os agricultores Desenvolvem no meio rural Que é a agricultura familiar A agricultura familiar Hoje Os dados Eles nos mostram Que é responsável Por 70% Dos alimentos Que são produzidos E que a gente Consome diariamente Então A agricultura familiar Ela é responsável Pela segurança E soberania alimentar Do nosso país E garante Inclusive Uma alimentação Saudável Então É muito importante Sempre pontuar isso Para a gente Poder Perceber Que quando a gente Fala Em Políticas públicas Para o meio rural Em garantir Em garantir possibilidades De viver com dignidade Para as mulheres E os homens Do campo Como consequência Disso Nós estamos falando De algo Que importa A todos Todas e todos Não só especificamente Aos agricultores E as agricultoras familiares E é importante Também dizer Nesse contexto Político Que nesses últimos Anos Nós vivenciamos Tempos muito Difíceis De muitas Incertezas Para nós Mulheres Nós tivemos Um governo Negacionista Um governo Que atacou O tempo todo Várias políticas Públicas Para as mulheres Nós mulheres A gente Sofreu muito As mazelas Desse desgoverno No sentido Justamente Dessa desestruturação Dessas Dessas políticas Que são conquistas Que são resultados Sobretudo Especialmente Do processo Da marcha Das margaridas Dessas As últimas seis edições Da marcha Das margaridas Mas é também Importante Que nós Dizer Que nós Resistimos Acho que essa Foi a palavra De ordem A gente Atravessou A pandemia Enfim Mas a gente Resistiu E onde quer Que nós Estejamos Enfim Nos nossos lugares No nosso dia a dia No nosso território Na nossa comunidade No nosso assentamento No nosso cotidiano Nas nossas Lutas Nós estivemos Organizadas E nos Somamos Nessa importante Tarefa Crucial Que o nosso País passou O ano passado No processo Das eleições Que foi Nos posicionarmos Frente A tudo Que estava Em jogo No nosso país Nos posicionarmos A favor De um projeto Democrático Popular E nós Trabalhadoras Rurais Nesse processo De organização De protagonismo Nós Fomos Muito Importantes Para Decidir Os rumos Do nosso país E agora É claro Que na gente É um momento Que a gente Fala Do esperançar É um momento Em que a gente Consegue respirar Melhor É um momento Que nos acende Mais uma vez A esperança A expectativa De dias melhores E claro Sabemos que Para isso A gente precisa Colaborar Também Continuar Colaborando Com uma Reconstrução Do nosso país E é com esse Sentimento Que nós estamos Agora Nesse processo De construção Da sétima Edição Da Marcha Das Margaridas Que vai acontecer Nos dias 15 e 16 de agosto Aqui em Brasília A expectativa De 200 mil Mulheres Vindas De todos os cantos Do nosso país Nós estamos Em um processo Permanente De mobilização De luta A gente Vem fazendo As proposições De novas Políticas Públicas Que dialoguem Com essa Com essa Nova realidade Que dialoguem Com essa Com esse Território Que dialoguem Com esse chão De nós Mulheres Trabalhadoras Rurais Em todos Os sentidos E também Lutando Para reconquistar Políticas Que infelizmente Cumpriram Um papel Importante Estratégico Poderia até Citar Por exemplo Um Que eu Particularmente Admiro muito Que é o Programa Nacional De Documentação De Documentação Da Trabalhadora Rural Seria um Exemplo O Programa Nacional De Documentação Da Trabalhadora Rural Foi criado Em 2004 Pelo Ministério Do Desenvolvimento Agrário Com o intuito De garantir A emissão Gratuita De documentos Civis E trabalhistas Asegurando Assim As mulheres Atendidas O exercício De seus Direitos Básicos Entre 2004 E 2009 O Governo Federal Realizou Mais de 2 mil Mutirões Itinerantes Em 2.368 Municípios Rurais Garantindo A emissão De mais de 1,22 Milhões De documentos Que beneficiaram Em torno De 550 mil Mulheres Trabalhadoras Rurais E que foram Políticas Que foram Programas Que infelizmente Nesses últimos Anos Foram extintos Nós já tivemos Grandes novidades Do nosso Novo governo Por exemplo Investimento Em assistência Técnica Com esse olhar Para nós Mulheres Do campo A própria A valorização Do salário mínimo Para a gente Também É muito Importante Porque isso Desrespeita Inclusive A renda Eu poderia Também citar O novo programa Bolsa Família Porque a gente Sabe que esse É um programa Muito importante Especialmente Para as chefes Para as mães Chefes de família E tantos Outros Políticas Que estão Pautadas E que com Certeza Nos devolvem Essa possibilidade Da gente Viver com dignidade Da gente Viver Bem E é por isso Inclusive Que a Sétima edição Da Marcha das Margaridas Ela traz Esse lema Pela reconstrução Do Brasil E pelo bem viver É importante Dizer que Nesse momento Nós da Contag Nós estamos Em um processo De negociação Nós entregamos A pauta Do Grito da Terra Brasil Ainda no mês passado Ao governo federal Estamos agora Estamos agora Nesse momento Intenso De negociações Perpassando Por diversos Ministérios Com várias Proposições De políticas De programas A nossa expectativa É que no final Desse mês O nosso presidente Possa já nos trazer As respostas E logo mais Com certeza Nós estaremos Entregando A pauta Da Marcha das Margaridas Que está Nesse processo De construção E de elaboração Que para isso Esse formato Também se dá Em um processo Intenso E permanente De formação De capacitação De debate De diálogos A nossa Sexta edição A nossa Sétima edição Da Marcha Por exemplo Ela traz Três eixos Três eixos Políticos Dentre eles O eixo Da democracia Participativa E soberania Popular Poder e participação Política Das mulheres Vida livre De todas as formas De violência Sem racismo E sem sexismo Autonomia Liberdade Das mulheres Sobre o seu corpo E a sua sexualidade Proteção da natureza Com justiça ambiental E climática Autodeterminação Dos povos Com soberania alimentar Híbrida e energética Democratização Do acesso à terra E garantia Dos direitos Territoriais E dos maritórios Direito De acesso E uso social E uso social Da biodiversidade E defesa Dos bens comuns Vida saudável Com agroecologia E segurança alimentar E nutricional Autonomia econômica Inclusão produtiva Trabalho e renda Saúde Previdência E assistência social Pública Universal e solidária Educação pública Não sexista E antirracista E direito à educação Doe no campo E universalização Do acesso à internet E inclusão digital Percebam que Quando a gente faz A apresentação Desses 13 eixos Que nos levam A marchar Em Brasília No mês de agosto Ao mesmo tempo Nós estamos Posicionando Que projeto É esse Que nós queremos Para o nosso país Especialmente Para o campo Qual é o projeto Que a gente quer Para as nossas vidas Que a gente quer Para os nossos Territórios Para as nossas comunidades Que projeto É esse Que nós queremos Para os nossos Filhos E isso Ele realmente Parte Dessa necessidade De termos Essas políticas Públicas E não é só Políticas públicas Considerando A renda A renda Ela é crucial Em todos os sentidos Mas Também São É também A necessidade De termos Outras políticas Públicas Sobretudo Políticas sociais Como é a Previdência Que é uma política Estratégica Para o desenvolvimento Do nosso país Como é a política De saúde O sistema único De saúde Como é a política De educação O acesso aos meios De tecnologia Internet Internet E tantos outros E claro Sem considerar Também Que é um Grande desafio E nós mulheres Continuaremos lutando Por isso Que é Por uma vida Livre de violência Então É nesse sentido Com esse sentimento De pertencimento Com esse sentimento Do esperançar Com esse sentimento De colaborar Com a reconstrução Do nosso país De termos um governo Democrático e popular Onde a gente consegue Apresentar as nossas Proposições Onde a gente Dialoga Onde nós somos Ouvidas Respeitadas Que a gente Está nesse processo De desafio bom Que é A construção Da sétima Edição Da Marcha das Margaritas Temos algumas Algumas políticas Que a gente Precisa ter um olhar Mais Inclusive Sensível Do ponto de vista Do governo Um deles É o funcionamento Do cadastro Do agricultor familiar Que é o CAF E ainda no ano passado Ele substituiu A DAP Que é a declaração De aptidão Para o NAP A gente precisa Que esse cadastro Ele de fato Funcione Para que As famílias Elas possam Obter o seu cadastro Elas possam Se cadastrar Porque esse cadastro É uma política Muito estratégica Porque ele dá Acesso A outras políticas Como o Programa Nacional De Alimentação Escolar O próprio PAA O próprio acesso A benefícios Previdenciários Então ele é muito Estratégico Porque ele formaliza Ele formaliza O agricultor E a agricultor Familiar Identifica Quem são os agricultores E agricultores Familiares O que eles Produzem Qual é a renda Daquele grupo Familiar Quem é aquele grupo Familiar Então é uma política Extremamente estratégica E a outra É a própria Previdência Porque nós ainda Estamos vivendo As mazelas Do governo Anterior A gente tem Muito problema Com agendamento De perícias Médicas Que é uma O requerimento Do assílio Doença É um dos requerimentos Que eu considero Assim mais Sensível Porque nós estamos Falando De mulheres E de homens Que estão Com incapacidade Laboral E aí as pessoas Não estão conseguindo Os segurados Eles não estão Conseguindo agendar As suas perícias Médicas Não tem Médicos peritos Para fazer As perícias Médicas Então não tem Disponibilidade De agenda A gente ainda Tem um número Muito grande De represamento De requerimentos Longas filas Filas extensas Aguardando Uma resposta Do INSS Nós temos Benefícios Que ainda são Indeferidos Indevidamente Bom E tantos outros Nesse item Da Previdência Então é preciso Fazer um olhar Para essa Política Para que de fato A gente possa Melhorar E fazer com que As mulheres Os homens Insegurados Inseguradas Possam acessar Essa política Com dignidade Bom E para a gente Já ir aqui Fazendo meio que Um fechamento Dessa prosa bacana Eu gostaria De aproveitar O tempo Para falar Sobre Por que Margaridas Em marcha Pela reconstrução Do Brasil E pelo Bem viver Se bem que A gente começou Falando Introduzindo Um pouco Isso Mas eu gostaria De explorar Mais Esse sentido Assim Da reconstrução Do Brasil E do bem viver Para nós Margaridas Bom Esse Então É o nosso Lema Da Marcha das Margaridas De 2023 E através dele Nós falamos Para a sociedade Aquilo que nos Motiva E o sentido Dessa marcha Nós marchamos Porque queremos Participar Da reconstrução Do nosso país Porque queremos Criar as bases Para uma sociedade Do bem viver Esse na verdade Esse é o sentido E a direção Da nossa luta E essa luta Ela tem sido Coletivamente Então Por que as Margaridas Falam em Reconstruir O Brasil Se reconstruir É na verdade Quando a gente Pensa se reconstruir É reconstruir Novamente É refazer Então Algo Foi Desconstruído A gente precisa Refazer Algo Foi desconstruído E sim Foi Desconstruído O ex-presidente Assim que assumiu O governo Em 2019 Ele declarou Nós temos É que Desconstruir Muita coisa Desfazer Muita coisa Para depois Nós começarmos A fazer Ele prometeu E cumpriu As políticas Públicas E os direitos Da população De um modo geral Não foram apenas Ameaçados Como deliberadamente Atacados E agora a gente Consegue Aqui Abordar Um brevíssimo Panorama Do Brasil Que o governo Anterior deixou Para identificar Algumas pistas Dos desafios Que temos Pela frente Que devemos Estar Na mira Da agenda Social E política Do governo Lula E dos movimentos Sociais Para os próximos Anos E aí eu começo Esse balanço Do ponto de vista Social Como já é do conhecimento Milhões De pessoas De pessoas Em situação De pobreza E fome Mais da metade Da população Se encontra Em situação De insegurança Alimentar Os dados Nos mostram Que nós temos Cerca de 33,1 milhões De pessoas Que passam Fome E que nos De segurança E nutricional Do sistema Único Único De assistência Social Que é o Suas E do sistema Único De saúde Que se fez Sentir uns Retrocessos Nas políticas De saúde Da luta Contra a AIDS A saúde mental Indígena E na saúde Integral Das populações Do campo Da floresta E das águas E é importante Aqui inclusive Mencionar Do adoecimento No meio rural A gente também Passou agora Pelo quarto Festival nacional Da juventude rural E uma pauta Que veio Muito forte Da juventude É a questão Da saúde Os jovens rurais As jovens rurais Colocam pra gente Que estão adoecidos E isso não está Deslocado De todo Esse negacionismo Desse projeto Ultraliberal Que a gente Tem vivenciado Do ponto Acho que agora É importante A gente falar Também do ponto De vista econômico Nós tivemos O fortalecimento Da economia Ultraneoliberal Com cortes Orçamentares O sufocamento Dos programas Voltados para Transferência de renda E para a agricultura Familiar Tivemos a subordinação Das políticas nacionais Aos interesses Predatórios Do agronegócio Das mineradoras E do sistema Financeiro Num país Em que o agro É pop O agro É tudo E um dos grandes Exportadores mundiais De alimentos A insegurança alimentar É gigante A escassez E aumento Dos preços De alimentos Agora a gente Da maioria Da maioria Do congresso E dos retrocessos E dos retrocessos Democráticos E de direitos Os espaços De mecanismo Da democracia Participativa E soberania Populares Tão fundamentais Para garantir A participação Da sociedade Nas políticas públicas E serviços públicos Apropriação E diante E diante Desse breve Panorama Que esboça o Brasil Hoje Rompida Ou prejudicadas Nos últimos anos As mulheres Notadamente As mulheres negras Trabalhadoras do campo Da floresta E das águas Têm vivenciado Os efeitos Danosos Da ausência Dessas políticas No seu cotidiano E isso significa Que direitos Que foram negados Assim como Foram negados A existências E possibilidades Do cuidado Da proteção E da segurança Por isso Essas mulheres Se propuseram A marchar Para reconstruir Tudo o que foi destruído E em condições Nada fáceis Esse é o tamanho Do desafio Que está colocado Também Para a marcha Das margaridas De 2023 A devastação Veloz da natureza E da biodiversidade Associada Ao reforço Das transnacionais Da mineração E do agronegócio E o sacrifício Da soberania nacional E popular Com subordinação Do país Aos interesses Das corporações Transnacionais Reforçaram A necessidade De pensar Que o Brasil Se quer Reconstruir Um Brasil Do bem viver Esse é o nosso horizonte E o sentido Da reconstrução Do Brasil Que as margaridas Querem Luta das trabalhadoras TV PT no Youtube Ou em formato De podcast No Spotify E do Brasil Ou em formato D Luta dasoir Obrigado.